Rapaz, que fangame complicada Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Floapicara e hoje Vamos jogar uma nova fangame de FNAF Que acabou de ser lançada recentemente Chamado Friendly Friendly 3.0 Isso mesmo, rapaziada Vamos jogar uma nova fangame de FNAF Que infelizmente acabou sendo cancelada Isso aí, o jogo não vai seguir em frente Infelizmente Droga Enfim, sem mais nenhuma enrolação Bora começar a jogar que eu estou muito animado Então, let's go, moleque Olha, começou, rapaziada Já estamos dentro do jogo Para jogar Friendly Friendly Rapaz, já estou aqui no meu escritório E alguém está ligando para mim, hein? Alô? Deixa eu atender aqui Ah, sou o Thomas Se você quiser sobreviver Escute Você está em uma armadilha Desde que você esteja ouvindo isso Ok, ok Vamos escutar ele então, gente Você está trancado no restaurante E não tem uma maneira de você escapar Do que você está falando? O restaurante é a casa da Psycho Psycho Em alguns minutos você vai escutar alguém andando Ah, as animatronics Caraca, velho Ele vai te dar uma tarefa Ah, e tem animatronics Espalhados pela pizzaria Legal, né, gente? O mapa está muito bonito Olha esse gráfico Ele falou que vai me dar algumas instruções Preste atenção Tá bom, tá bom Vamos prestar atenção Os animatronics têm uma visão ruim Então se eu ficar em áreas escuras No restaurante Talvez eles não vejam eu Ok É para escutar o som deles Ah, e o Foxy é Marionete Será que tem a Puppet aqui também? Tem uma fita aqui Nossa, que medo, gente Esse jogo aqui está muito bonito, cara Hum, eu vou ter que apertar alavancas Na pizzaria Ele falou Tá bom Alavancas Hum, eu acho que se eu não ativar alavanca O Fredbear vai me atrasar De mim, eu acho Eu não consegui ler direito ali Mosquei Rapaziada As instruções estão altas, hein O cara não para de falar, velho E tá bom Eu tenho que ver alguma coisa Tem monitor Eu consigo ver Eu consigo Eu consigo ver o monitor Começou Tá contando o tempo O que é isso? Dez e Dez e alguma coisa Eu não sei, gente Mas já tá ativada Eu escutei Você escutou E eu não vou ir ali Eu tô com medo, gente Eu não sei jogar isso, velho Eu vou vir pra cá Será que aqui é um bom lugar pra mim? Nossa, gente Que medo, cara Que isso, mano O gráfico tá muito bonito, cara Eu não sei onde eu tenho que ir Nossa, isso aqui é Gente, ela tá camperando a alavanca Ela tá camperando a alavanca, velho O que é isso? Que pizzaria que é? Bonnie Que pizzaria que é essa, cara? Tá muito lindo, mano Os gráficos tão muito... O que que é isso? O God of Fire sumonou ali, cara O que que é isso? Uma alavanca Só que eu não preciso Porque eu já ativei Ô, Foxy! Foxy tá aqui, velho Tem alguém aqui Tá, ele tá pra cá Meia-noite? É meia-noite agora? Acabou da meia-noite Eu tenho alguém aqui Eu tenho alguém aqui O God of Fire Por que que você tá me seguindo, God of Fire? É o God of Fire? Gente, esse jogo aqui não é pra mim O jogo não é pra mim O jogo não é pra mim Meu Deus, eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Eu tenho alguém aqui É o Bonnie O Bonnie É o Bonnie ou o Foxy? Ah, é sacanagem, amigão Amigão, amigão Você não tá me vendo, amigão Amigão, eu tô na escuridão aqui Eu sou o Batman Eu sou o Batman Caraca, eu tenho que apertar a alavanca Só que eu não consigo apertar a alavanca, velho Como que eu vou jogar um jogo desse, cara? Caraca Caraca Meu Deus Oh, deveria dar pra fechar a porta, pelo menos, né? Não, deveria dar pra fechar a porta, convenhamos É uma da manhã Meu amigo, você é o único que não me mata Eu te amo, Godday Freddy, eu te amo Eu tô no pátio Esse jogo é safado O que que eu peguei? Eu achei uma... Godday Freddy Ah, eu ganhei um tablet Ah, eu sei a movimentação dos bichos Ó, tem um bagulho Ah, é aqui Entendi Ah, aqui vai ter um negócio Ah Ah não, agora o jogo ficou bem mais fácil Ah, entendi Rapaziada Eu acabei encontrando um tablet Que tava espalhado aqui no meio da pizzaria E parece que o tablet Ele é alguma espécie de radar, sabe? Então dá pra mim ver a localização dos bichos E também nas alavancas, né? Que eu tenho que apertar Porque senão o Flareber Ele vai vir correndo e vai me matar Então beleza Agora o jogo ficou bem mais fácil Calma, tem alguém andando? Cara, eu escutei alguém aqui Ah Ok, ok Eu vou ficar nessa região aqui Vou esperar, cara Vou esperar da... Ó, deu ruim, deu ruim Olha o Godday Freddy, mano É o Freddy ou o Godday Freddy? Eu não sei Ó, deu uma alavanca ruim pra cá Ruim pra cá Aqui, né? É aqui Ok, 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 ok Tá, tá, tá Já ativei duas alavancas Não, agora o jogo ficou bem mais fácil Ficou bem mais fácil Ficou bem mais facinho pro meu lado Eu tô ouvindo alguém correndo Ou impressão minha? Ah, deu ruim aqui Deu ruim aqui Tem alguém aqui E eu acho que é o Bonnie E eu vou ficar aqui escondido Eu tenho que sobreviver até 6 da manhã Flop, vamos Flop, vamos Flop Ó, quando aparece esse... Ah Vocês viram isso? O Fox, ele só entra, cara Ele não tá nem aí com nada Ele só invade, mano Eu vou ficar aqui Eu tenho que ficar aqui Até aparecer a minha missão de... De alavanca De alavanca Eu não sei o que fazer, gente Eu tenho que ficar... Deu ruim Uma alavanca deu ruim Agora é hora, gente Ah, que isso? Ah Eu morri pra quem? Quem que me matou? O jogo me roubou Rapaziada Eu não faço a mínima ideia De onde é que tá meu caderno Eu perdi o meu caderninho, cara Meu caderno não, né? Meu tablet, né? Cadê meu caderno? Será que o caderno tá aqui No meio das... Das traias Ah, mano Sei não O Spungie Trap Caraca, parece mais o Spungie Trap Do que o Spungie Bone, mano Ó Ó, o barulho tá vindo aqui Ó, o barulho tá aqui Tá aqui o barulho O barulho tá aqui O barulho tá aqui Uma da manhã Nossa senhora, velho Nossa senhora O jogo aqui é tensão, hein, mano Eu tô ouvindo o Fox correndo É impressão minha Eu não sei Eu não consigo passar Das três da manhã, gente Ah Eu tô ouvindo o Fox correndo Eu tô com muito medo Eu vou ficar aqui Eu não sei onde eu tô, velho Eu vou ficar aqui, ó No escurinho Vou ficar aqui no escurinho Ih, gente Que fangame que é essa, velho Essa fogame aqui dá muito medo, mano Ó Deu ruim Ai, dá pra escutar O Fox tá aqui O Fox tá aqui, não tá? Legal, são duas da manhã Tem alguém aqui Tem alguém aqui Eu preciso sair daqui O que é isso? Gente Não vai dar Que jogo difícil Meu Deus É muito bicho E não matar Será que, tipo Eu consigo ficar aqui? Consigo Eu consigo ficar aqui Tá, aqui é um bom lugar Aqui é um lugar Que os animatronics Não me veem E também fica no centro, né Então fica bem mais fácil Pra mim conseguir Me locomover, gente Vamos lá Tá, o Boniettica Já tá se movendo É uma fangame Bem complicada Sinceramente O mapa é bem grandinho É bom, né O mapa ser grande Porque assim eu consigo Correr mais, né Mas, enfim Vamos lá Tentar bater o recorde De quatro da manhã Pelo menos Isso aí é acabar o vídeo, tá? Porque realmente Essa fangame aqui Eu tô sofrendo pra caramba, cara Ih, deu ruim Nossa, deu ruim muito longe, velho É pra cá O Fred já tá se movendo Vou voltar pro meio Vou voltar pro meio Nossa E uma coisa que eu percebi, gente É que o Fox Ele não aparece no mapa Eu não sei porquê Mas o Fox Ele não aparece no mapa E isso prejudica muito, cara Porque eu preferia Que o Fox aparecesse E tipo a Tica não Tá ligado? Porque eu acho que o Fox Ele é muito rápido E nem sempre dá Pra gente se esconder dele, né Claro Tá, que é fácil Que é fácil Que é fácil Eu acho que o Fox Tá aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui, gente Tem alguém aqui Rapaz Que fangame complicado Aaaaaah O que que foi isso? Como assim? Ela me viu Eu não tava no escuro Ela me roubou, cara Caraca, gente Que isso, mano Mas enfim, rapaziada Meu Deus, velho Eu acho que vou deixando Esse vídeo breque Eu espero muito Que vocês tenham gostado Esse time foi Firebird Friends 3.0 Uma fanguinha de final Que é assustadora Onde estamos numa Frosty Friends Rebeats Abandonada E com animatronic sinistro, cara Enfim Se você quiser que eu faça Uma parte 2 desse jogo Tentando zerar ele Deixa muito like aí embaixo E comenta também Então a gente se vê No próximo vídeo de FNAF No canal E tchau, gente Uhul